Fala galerinha do canal, é os guripe BK, como é que vocês estão? Tudo certo, galerinha, hoje um vídeo, mais um vídeo do dovo argentino, assim como eu falei no vídeo anterior, vocês pedem tanto pra gente gravar com o dovo argentino, nós não tivemos oportunidade ainda, eu não conheço o cara que tem dovo argentino em Venâncio, mas... Eu conheço todos são as máquinas de matar, que não tem como fazer aproximação, deve ter gravado do outro lado da rua, exatamente, tem um agrado, então não prefere nem estressar o cachorro, e outra raça também, canicorso, se eu não viu o vídeo ainda, estou bem curioso, vamos analisar, como a gente fez no outro, vamos olhar o vídeo, analisar, dando pausas e as nossas opiniões, se você tem a sua opinião, deixe aqui embaixo nos comentários. Aqui aconteceu o que? Um desentendimento entre um canicorso e um bogo argentino. Primeiramente, olha o tamanho do canicorso. Ela é gigantesco! O cara deve... Ele é um americano? Não, é pela... Enfim, deve ser a média do país 1,70 de altura. Deve ser turco. Ele deve ter o quê? 1,70 de altura. O cachorro passa a cintura dele. Mano, imagina o tamanho de um... Só calcular, o cachorro é mais alto que ele, se ele parar de pé. É. É mais alto que o cara. E o cara está brincando com um canicorso. Ele tem um... Ele tem lá no fundo também, deitadão, bem de boa, como é que é? Um cangal. Um cangal. Ele só tem cachorros pequenos, eu acho que... Acho que uma... E tem um pintadinho ali. E tem um pintadinho que fica mordendo a canela do canicorso. É, tipo, com a massagem na canela do canicorso. Vamos ver o vídeo, então. Vamos lá. Olha isso, cara. A cabeça dele passou o tio pulando 20 centímetros do chão. Aham. E o Paulistinho, o Fox Paulistinho ali embaixo, lá... Olha lá. Só mordendo a canela. Olha lá. Muito doce o cachorro, pelo jeito. Muito mais... Nasqui o cachorro. Olha ali. Mordendo pra caramba. E o canicorso nem aí, mano. Não, porque isso é assado. Nem aí, cara. Nem aí. Muito lindo o cachorro, parabéns. Não, o canicorso é maravilhoso, né? Tá, eu só queria saber se por acaso aquela casinha é do canicorso ou do... Que eu acho que não cabe não ali, tio. Não cabe não. O canicorso entra dentro de seta, levanta o telhado e fica na cabeça. Arenejado. Arenejado. O cachorro tem uma cobertura própria. Vamos lá. Ele vem de boa, cara. Meu Deus. Como é que o tio não caiu? Quantos quilos tu chuta? 50, tio? Não, mais, mais, mais. Vai. 70 quilos, tranquilamente. Aí. De estrutura, tá louco. Aham. Olha, ele pega a perna, o cachorro tá nem aí. E deita aí. E deita e brinca. Ó, dá um pausa. Olha atrás. Olha o tamanho dos canil. Parece uma casa, mano. Aham. Parece uma casa. E é tipo meio que embutido na montanha, cara. Ficou muito bonito, muito bonito. Ficou? Reina. 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 Barão. Nossa mulher. Barão. Reina. Nossa mulher. É, se você tivesse sentido o Mísio, a gente ama vocês. A gente ama vocês. É. Ba. Mas foi bom. Foi bom. Barão. Barão. Deve ser o Cangal. Nossa, o tamanho daquele cachorro, cara. O Cangal, velho. E o Cangal nem aí. Não. Cadê o Trenó pra me puxar? É. Nota. Que agora vai entrar um logo argentino que eu acho que foi o maior que eu vi assim em vídeo até hoje. O Cangal. O Cangal. Tá no curso colossal, cara. Aham. Imagina a força de tração que esse bicho tá fazendo. Tá. Vem voando. Aí é o ponto. A gente vê que eles não se espantaram com o doco argentino solto, né? Tanto o câmera não falou nada quanto as expressões deles. Então isso foi uma coisa que foi programada pra ser acontecido. No princípio é comum. É comum. Mas vamos ver. É comum. Vamos ver a briga. Vamos lá. Muito bonito o bloco. Brantinho. Olha o tamanho. Não, ali. Olha o tamanho. Não, lá. Ali ele já deu uma olhada. Não sei se tu reparou, cara. Aqui já é um fato evidente já. Ó. Tá. Foi solto. Foi solto ou já não... Ou não tava que nem o Cangal ali. É. Exatamente. Eu não sei. Deitado aí. Se tu for dar uma olhada, agora ó, ele sai dessa posição e já dá uma olhadinha. pro Cane Corso. Tipo... Da play. Ó. Já deu uma olhadinha pro Cane Corso pensando... Hum. Tu vai tentar pegar também. Eu acho que esse bloco tava deitado que nem o... Que nem o... O Cangal lá. E resolveu... Tá perdido. Aham. E resolveu brincar também. Do nada. Olha o pulo que o Dogo deu por cima do Cane Corso. Vamos ver quem vai puxar. Eu tô vendo o palestinheiro e a... Ele vai já. Aqui ó. Caramba. Vamos lá. Eu vi uma coisa que eu acho que tu não viu. O que? Filhote e Cangal. É. Filhote e Cangal. Coisa mais linda. Filhote e Cangal junto. Do tamanho do Pitbull. É. Filhote e Cangal do tamanho do Pitbull, cara. Nossa. E esses dois gigantes ali resolveram tretar. É. Uns gladiadores. Chega aqui. O que que tu faria no meio de uma treta dessa? Rapaz! Eu... Mano. Cara. Ah, eu... É igual o RC Fala. Eu entraria no meio pra tentar tirar. Não. Com certeza. Mas é igual o RC Fala. A melhor opção dessas aí é tu não deixar isso acontecer. Esteja sempre um passo à frente do seu cachorro. Pense em todas as possibilidades. Não vai brincar com um cachorro que tu sabe que é territorialista. Sendo que tem outro cachorro que pode vir ali brincar com outro e os dois tretar, sabe? Elimina todas as possibilidades de tretas, de brigas. Porque... Olha lá atrás o outro lá. Eles estão peleando e o outro tá lá como. Com o tranquilo. Imagina se esse Cangal resolve entrar na treta. Não sobra? Cara, os três se matam, sabe? Vamos lá. Vamos lá. Ai, triste ver um track desse. E pra tu ver, ó. O Canicorso é bem cagão. O Canicorso não tá pra briga. Não, ele deve ser um filetão, cara. O Canicorso deve ter um... Olha a carta que tinha um turco ali, ó. Com a mãozinha levantada, tipo... Não, mas o perigo tá aqui, né, meu? O perigo tá aqui. Tá aqui, ó. O perigo tá aqui. Tá ali naquele Fox Paulistinha lá atrás. O Dogo Argentino tá dando um sarambém no Canicorso. Mano... Pra tu ver que o Dogo quis... Se empoderar aí, né, mano? Vamos ver o decorrer dessa situação. Ah, eles não tão brigando muito feio. Tão, 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 tão. Ó o Canicorso. Largou. Tá mancando. Vemos que a atuação... O ruim da história... Tá ali. Foi o Dogo. É o branco. Foi o Dogo. Vamos lá. Ó. O que que eu vejo aí? Sabe o que eu vejo aí? Nós no início, inexperiente. Achando que podia brincar com um cachorro. E deixava o outro junto. Eu vivenciei isso com o Zeus e com o Cux, rapaz. É. Às vezes brincadeira se tornava... E eu, sabe com quem? Hum. Com a Jade e a Atena. É, também. Com a Jade e com a Atena. Eram cachorros que era dar um grito. E cada um tava pro seu lado. A gente sempre tá dentro de mais de duas pessoas. Dá um abraço a um. Mas tu viu que o tiozinho ali tentou gritar ali. Ah, cara. Mas não tem. Olha o tamanho porte desses cachorros. Não. É que legal que eu... Legal que tipo assim, ó. Tem dois cachorros de 50 quilos cada um ali. O tio vai lá. Dá um... 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 Do Dogo. Do Dogo. Eu quero só ver a atuação do... 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 Daquele pequenininho ali. Olha lá. Nossa, olha lá. Pegando as canelas. Eu tô na treta. Olha lá. Que moço. Eu tô na treta também. Eu tô na mesma. Aqui, olha lá. Tá ligado que esse aqui é que ele tem um amigo baixinho que entra na briga pra... Pra dar sol nos joelhos. Conheço duas pessoas assim. Pequenininhas. Olha aí. Mas, mano. Vou dizer pra vocês. Olha. Eu, sinceramente, se eles resolvem tretar, se o canicorso resolve revidar, não sei se é uma briga aqui. Não, cara. Se fosse um canicorso realmente adulto ali, a gente pode tirar outras conclusões. Porque eu já vi vídeos de canicorso que realmente... Canicorso é uma raça que não arrega pra Dogo Argentino. Não existe. Arrega pra ninguém, na verdade. Não arrega pra nada. Nem pra Cangau, nem nada. Mas, talvez ali é um filhotão, que tava bem grande, mas esses turcos... Como que filhotos? Mas esses turcos tem esses cachorros, né, exóticos, assim, é bem complicado ver um Dogo Argentino grande aqui na nossa cidade. Lá, cara, eles tiram um cangal de dois metros e meio de altura, assim, no quintal, assim, tirando uma casinha que tem uma bagulho nada a ver com o Dogo Argentino. O cara passa na casa, assim, cuidado com o cano, o cara olha pra placa, assim... Tá, aquele... A vacila, né, pequenininho. Aí o cara olha pra cima, assim, cortando dois metros na cara do cachorro, assim, o cara... Parece tipo eu no quiosque, eu acho aquelas abelhas lá. Eu tentando ver os cachorros lá pela janela do quiosque, o Victor... Tem um marimbondo ali, tá com isso aqui, mano. Eu cheguei, tem um ninho de marimbondo aí. Eu cheguei olhando pra ela, eu li aqui assim, ó. Eu cheguei... Eita, porra. Bom, o que que tu achou dessa conclusão? O que que aconteceu aí? A responsabilidade dos donos. Por que que tu acha que o Dogo atacou o cano de corso? Disputa de... Amuleto? Disputa de uma coisa que o Dogo achou que era dele, né? Porque ele tinha a posse do brinquedo. Sim. Provavelmente... Aquilo que o R.C. falou pra mim... O... Da... Já... Da T.N. Da D.I. Até brigar quando eu tava no carro. Isso, isso ali não foi nem tanto sobre isso, né? Porque o dono tava presente ali. É. Não brigou pra atenção. É, quando eu cheguei em casa, eu descero brigar. Porque se tu for ver, a briga aconteceu até ali depois que o dono soltou o brinquedo. Que deles foram fazer um cabo de guerra e se desentenderam. É. Mas isso é bem comum. Em escala grande de cachorros que nem esse. É, pode dar bem ruim pra dar problemático. E... Bom... Foi isso aí o vídeo. É isso aí. Essa é a nossa humilde opinião. Se você tiver uma opinião diferente, pode deixar nos comentários. Isso aí. E... Vamos aguardar as novidades aí. Daqui a pouco nós estamos lá por Novo Hamburgo, né? É. Lá nós vamos ver o... Lá eu quero ver o Vitor pagando mordida pra cinco sangue. Lá eu falei. Pode botar roupa, capacete, pode botar... O RC já falou que vai pegar um capacete pra colocar no Vitor já. Aquelas talas hospitalares assim que quando quebra o pescoço sai do acidente. Nós vamos só tacar ali dentro do canil do canicorso. Do... E o Vitor se vira. Deixa, deixa, deixa. Pode botar... Tem canil no sangue. Pode o H6 cachorro, eu tô nem... Bem protegido, se a roupa não segurar. É, pois é, né? Ah, mas se a roupa não segurar também não vai entrar. É, pois é, né? Pois é, não. Não, não. Mas eu não arrego. Então vamos lá, vamos pra nova mula e acompanha aí no canal que vai ter vários vídeos sobre isso. É isso aí, galera. Então lá, deixa aquele like. Por favor, deixa aquele like, tá? Quem não é inscrito, se inscreve. E tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo. Valeu.